Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o AGM-158JASSM, o míssel de cruzeiro Stealth da Força Aérea dos Estados Unidos. E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de o compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já. Nos anos 90, era já bastante evidente para a Força Aérea dos Estados Unidos que a tecnologia Stealth era o futuro da guerra aérea. Nessa época, os norte-americanos estavam desenvolvendo aeronaves furtivas cada vez mais avançadas, mas uma área estava sendo negligenciada a dos mísseis de cruzeiro. Nos anos 90, o Tomahawk era um sucesso de vendas, mas não era Stealth. E apesar de ser relativamente difícil de ser detectado pelos hadares por voar muito baixo, muitos eram derrubados, principalmente por meio de lançadores pessoais de mísseis antiaéreos. Os Estados Unidos precisavam com urgência de um míssel de cruzeiro que também fosse Stealth, com a Lockheed Martin apresentando o primeiro resultado das suas pesquisas nessa área no início do século XXI, sob a forma do AGM-158-JASSM. O míssel pesa mais de uma tonelada, tem um comprimento de quase 4,30 metros, e transporta uma ogiva explosiva de até 450 quilos. Vem equipado com o motor Teledyne CAE J-402, capaz de levá-lo a uma velocidade máxima de mil quilômetros por hora, com um alcance que varia entre os 370 quilômetros para a versão padrão, até os mil quilômetros para a versão ER. Pode ser lançado a partir de uma ampla gama de aeronaves, como por exemplo os bombardeiros B-1B Lancer, o B-2 Spirit e o B-52, com trabalhos sendo finalizados para poder ser lançado também a partir de caças, como o F-15, o F-16, o F-A-18 e também o F-35. O AGM-158 tem duas grandes vantagens principais. A primeira é que se for lançado a partir de uma aeronave stealth, como um B-2, o míssel não irá revelar indiretamente a localização da aeronave nos radares inimigos. A segunda vantagem é que esse míssel, que tem um perfil de voo semelhante a de um Tomahawk, é ainda mais difícil de ser localizado e travado no alvo pelos radares inimigos, justamente por ser stealth, podendo por isso ser lançado contra alvos fortemente defendidos por radares e defesas antiaéreas. Por ser relativamente leve e compacto, um bombardeiro como um B-1B Lancer é capaz de transportar e lançar até 24 mísseis, podendo assim atingir um alvo em território inimigo, com um total de quase 11 toneladas de explosivos e com uma precisão de 10 metros. A versão ER do míssel, que como referi tem um alcance maior, foi usada a primeira vez em combate no dia 14 de abril de 2018, quando dois bombardeiros B-1B Lancer lançaram um total de 19 mísseis contra três conjuntos de alvos na Síria. Ao contrário do Tomahawk, que pode ser lançado a partir de navios e submarinos, o AGM-158 só pode ser lançado a partir de aeronaves. O seu preço pode variar entre os 850 mil e o 1 milhão e 300 mil dólares, dependendo do modelo. A Lockheed Martin já produziu mais de 2 mil mísseis AGM-158 para a Força Aérea dos Estados Unidos, com clientes também na Austrália, na Finlândia e na Polônia. Os bonés chegaram finalmente à loja do canal, estampas criativas e bordadas com qualidade excepcional. Praticamente todas as semanas encontrarão novidades na loja, por isso estejam sempre atentos. E além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. E além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal, E além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal, e além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal, Legenda por Sônia Ruberti